Fala rapaziada do WhatsApp, tô aqui num jogo chamado Reventure, novamente, vamos continuar aqui né, a jornada, eu não sei se tá tão perto, quer dizer, eu sei que tá perto, tá mais perto que longe de eu finalizar esse jogo, mas eu não sei velho, porque eu sinto que alguns são mais difíceis que outros, tá ligado, alguns finais e tal, e eu acho que falta, deixa eu ver quantos faltam aqui ó, é falta 12 finais mano, eu queria muito finalizar aqui, mas eu vi só por cima assim, o último final, o 100, e ele é o mais difícil, tá ligado, ele demora tipo meia hora pra fazer, se pá, eu acho que vai ser um vídeo só dele, Eu tô achando que deve tá faltando algum bicho que eu ainda não matei velho, com isso aqui, ó, os guardas já foi, os gatos já foi, eu acho que deve dar pra fazer com as fadas, como é que vai pra fada mesmo? Eu acho que é no castelo, eu lembro que você cava alguma coisa, e é isso mesmo, mano, pior que tipo demora muito velho, pra chegar nos cantos assim, eu acho que eu vou começar a pegar ajuda, tipo, quando eu tiver tipo sem ideia, porque as vezes eu gravo tipo, sei lá, uma hora e pouco, e eu faço tipo, que nem da outra vez, eu acho que eu fiz isso tudo, e tipo, Valo tem uma bomba aqui, pode crer, né mano, eu fiz isso tudo, tipo, e eu consegui nem os 10 finais que era o que eu queria, tão complicado que tá o negócio, bora lá meu filho, pras fadas, quer dizer, se pá, a fada nem vai, né mano, eu lembrava que dava pra subir nessas plataformas, eu não lembro como, é aqui mesmo, ó, tome, tome, outra, Ai, tá aí a outra Aê, acho que vai ser só a próxima Aê, mano, realmente deu, eu espoquei as bichas tudo Aê, mano, Tim não suportava aqueles insetos irritantes, voando e tocando nele, então ele usa e eliminou, ele usa e eliminou, não sei ler mais, matou todos sem piscar, mas então percebeu que eles eram um bando de fadas, tentando curar seus ferimentos Ops, vixi, mano, esse Tim aí, viu, tá complicado Tim usou o sangue daquelas fadas para evocar, né, invocar não, invocar um portal demoníaco da cidade para sua casa Uh, o que que é isso? Pra onde que eu vou? Ah, bom saber, eu acho que isso aqui vai, mano, eu acho que essas coisas aqui aparecem assim, é pra, é pra tipo, me ajudar, tá ligado, a chegar mais rápido, talvez Eu não sei, mano, eu vou lá na princesa agora, mas mano, muito, muito da hora isso Vamos lá na princesa, é verdade, né, mano, tem aquele final, tem aquele final não Oxi, tá vermelho ali? Era vermelho mesmo? Tem aquele canto lá, mano, que abriu, que tinha tipo umas, umas cópias de princesa, né, eu acho que só abre quando tá com ela, inclusive Eu não faço ideia do que que tem que fazer ali, é porque só dá pra entrar com a princesa nesses cantos É ali, mano, é bem ali, ó, é onde tem tipo um duto ali Ó, sim, esqueci de mencionar, construiu nessa passagem de quê? Ah, não deu tempo pra ver, é muito rápido É verdade, eu nunca vim pra cá com ela Espere, meu castelo não é assim O que que ela falou? Pô, vô, pare de usar o celeiro para negócios sujos, armazenamos nossa comida neste lugar, sabe? Uh! Ó, Tim e a princesa decidiram relaxar após a longa jornada Meu Deus do céu, velho, what the fuck? Ó, nasceu uns negocinhos O relaxamento não duraria muito Mano, casa cheia Eu já tenho três filhos Aê, mano, tá aí, já foi Tim viveu uma longa vida com a princesa até que eles finalmente faleceram Quando o Senhor das Trevas retornou, Tim Jr. foi escolhido como o novo herói do reino Sim, eles escolheram uma criança, a única criança da cidade Olha o tamanhozinho dele Olha o tamanhozinho dele, velho O bichinho, mano, o Tim Jr. Meu Deus, coitado Deixa eu ver aqui as dicas Ó, o que seria se não há tempo suficiente? Ó, é pra ali, ó Tá, eu vou continuar aqui, eu vou por aqui por cima Eu vou tentar seguir pra lá É verdade, o que que é isso aqui mesmo? Agora você possui uma flauta do tempo Ah, mano, eu acho que eu já saquei Eu acho que eu saquei Era a flauta mesmo Tá, eu vou deixar ele me matar Mas eu fiz esse final já Ele me mata e eu volto, né? Uma parada assim Tim II esperava que aqueles pequenos servos fossem inofensivos Ou que pelo menos tirassem apenas um coração de vida Tá, eu morri insatisfeito com o seu destino Tim II usou a flauta e voltou no tempo É, mano, eu já fiz isso Mas eu acho que eu tô ligado o que que é pra fazer Eu vou, eu vou Tá, ele vai voltar, ó Vou gastar esse tempo aqui até dar uma dor Bora, me mata Mate-me Tá, mesma coisa Mano, tô achando que não vai dar nada não, velho Tentar mais umas duas vezes É o que ele é... Ó Ó Abusar dos poderes da flauta do tempo Causou uma ruptura no espaço-tempo Consumindo tudo, todo, tudo no universo Pelo lado positivo Consumiu também um seu das trevas Meu Deus do céu Temos que voltar, Tim II Ah, mano, já era Ó, já tem tudo aqui Mano, tem, tem uma ali, velho Que eu queria muito fazer Mas era, era alguma coisa de bala de prata A polícia do espaço-tempo Veio consertar a bagunça causada na linha do tempo Você não deveria mexer com espaço-tempo contínuo Ó, qual a próxima dica? É, só tem essa aqui A fraqueza do imitador São balas de prata Mano, pior que eu não... Não faço ideia do que ele tá falando Deixa eu ver pelo menos onde é Nossa, é voltando? Será que se eu for naquele cara Ele tem arma? Ah, mas era bom levar uma espada, né? Sei lá A fraqueza do imitador Quem seria o imitador? Ó, ele tem uma 12, ó Ó, saia da minha loja, seu bastardo Faça um movimento falso E eu usarei essa coisa Ó, ele me... Ah Ponte anti-roubo dos... Do JG Ligue para tal, tal, tal Obtenha a sua Ah, mano, era só pra isso Será que eu tenho que... Eu não sabia disso, velho Eu nem lembro o que é... O que é isso aqui mesmo? Ah, eu preciso pegar a princesa Pra entrar aqui, será? Eu acho que se eu tiver a galinha Eu consigo pular isso aqui, velho Deixa eu tentar, vai Porque... Mano, eu acho que você tem que pegar a princesa... Ó, se for com a princesa, mano Vai dar tanto trampo É que eu quero pegar essa espingarda e atirar no bicho Ah, mas pro bicho aparecer eu tenho que pegar a princesa... Não, eu matei... Puta merda Tá aí, peguei Peguei a espingarda Mano, se não for Tô muito low Aqui Ih Eita, ferrou Ah, mas tem um canhão Fechou já ali É, eu vou de canhão, então Ah, mano, nem precisava da galinha, então Não ia dar pra subir Porque eu tô com muito peso Minha nossa senhora Tô com a galinha Mano, não era pra eu ter vindo com a desgraça dessa galinha Ele tá muito, muito pesado, velho Putz, isso aqui vai ser cruel, né? Aqui Era pra eu ter que pegar pá, velho Nossa Nossa Eu não consigo, tipo, encher um monte Eu lembro que derruba isso aqui, velho Isso aqui derruba Ah, eu morri, velho Putz, tá, mas eu acho que eu já sei, mano O que que é pra fazer Mano, eu acho que o imitador é ele aqui Eu vou tentar matar ele daqui Toma Era isso mesmo Matei Eu matei ele Com grandes poderes e grandes responsabilidades Team 2 fez o óbvio encontrar e matar a criatura Que o assustou anos atrás Eu matei, foi só isso Ela estava verdadeiramente morta Ah, mano, vai dar merda Mano Tem... Vai dar um... Sim, morta de verdade Vingança agridoce Aí, nice Ó, eu fechei, inclusive, ali Tá, legal que eu não tenho mais nenhuma dica, mano Aí sim, viu Enquanto isso, em uma dimensão paralela onde espingardas não existiam Meu Deus, mano Eu queria muito saber, mano Como que eu faço pra... Sério, meia desgraça Eu queria muito saber como que eu faço pra... Passar daquela parte lá do finalzinho, mano Que tem uma partezinha do jogo Que tipo... Que é lá... É bem aqui, ó É que... Ah, não dá pra ver que eu não tô com o mapa Mas é meio que tipo uma parte Que é depois do castelo das trevas Só que... Toda vez que eu vou tentar passar O negócio me esmaga Eu não sei o que tem que fazer Pra ele não te esmagar Tem uma contagem, né Pra essa feijoada aqui Eu tava pensando Em levar lá pro reino Não vai dar tempo Só vou por aqui por cima Nossa, não vai dar tempo Não vai dar tempo Nossa, vai, 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 vai Só se eu... Vou ser muito, muito rápido Ai, deu Nossa, deu tempo Tim realmente trabalhou duro Pra entregar a comida Ao rei a tempo Infelizmente a feijoada Estava gelada E Tim foi preso Por não cumprir os padrões De qualidade dos alimentos Do reino Nossa, mano Foi... Eita, já foi 99 Tá Beleza, mano Já tem quantos finais Entregador Era realmente isso Tim teve que cozinhar Para o exército inteiro Por anos Pra compensar seu erro Hoje, ele finalmente Estava pronto Para deixar a cozinha E voltar para a aventura Ó, ele virou um chefezinho Mano, tá 93%, velho Tá muito pertozinho De eu finalizar, velho Eu quero finalizar esse jogo Pelo amor de Deus Eu queria, mano Tem um canto Deixa eu lembrar Como é que chega lá Acho que preciso dar pá É, preciso dar pá Acho que é bom levar a espada Não sei, mano Tô só chutando aqui É que eu queria muito chegar Tem uma parte do jogo Que eu não consigo, tipo Avançar Porque eu queria muito conhecer Tá ligado? Ai, fui na mãe Ó Ó, que eu subloquei Dark, ó Obrigado por me esgatar Sou o Dark Lord Junior Desoy Desoy RPG Me prendeu nessa Nessa jaula Deve ser o nome de algum user, né Isso aqui Mano, é aqui, ó É, se bem que eu nunca vim com Grappling Hope, né E eu acho que tem uns Negócios em amarelo, velho Pra você subir Mano, é sempre essa parte Toda vez que eu chego nessa parte Eu não consigo Avançar Eu sempre morro Por essa pedra É muito ruim Porque é lá do outro lado Oxi Oxi Era pra ela subir mais Será que eu tenho que Tá com mais peso? Mano, deve ser isso, velho Eu acho que eu tenho que Tá com mais peso Ou será que eu só Tenho que fazer isso aqui, ó Eu acho que é isso Que eu tenho que fazer Na real Aqui tá subindo Não, ela não tá subindo mais Não, ela não sobe Mas é que isso Ah, velho Que droga Eu acho que eu tenho que Vim com mais peso É isso Nossa Mano, se não for Se não for Eu não sei, velho Se for Eu não sei mesmo Eu tô chutando Que é isso Não vai Ó, foi Deserto sem fim Oxi Aviso Esse deserto É muito sem fim Oxi Eu devo ter morrido Ah, não Pular constantemente Não é a maneira Mais inteligente De atravessar um deserto Tim se cansou Desmaiou no chão E foi devorado Por escorpiões E abutres Mano, eu não entendi Esse Oxi Será que tem algum outro final Pra lá, mano? O mago ressuscitou o Tim E o teletransportou De volta pra sua casa E é isso Sim, foi o que aconteceu Escrever 100 textos Escrever 100 textos Não, que isso Já está cansado Não se preocupe mais Aqui está um atalho Ó, tem um personagem aqui, velho Mas eu acho que eu vou ficar preso aqui Ó Obrigado por não desgotar Eu sou o Dungai Não gostou do atalho? Ok Aqui está Mais deserto pra você Eu não ia pular naquele negócio ali Porque eu acho que ia me mandar de volta, velho Certeza Tô só esperando, mano O que vai acontecer Vai cair um meteoro em cima de mim Só pode Oxi, essa lista Isso aqui é a areia imoverdiça, né, mano? Ó Chão macio Oxi Mano, tô só esperando Pode ir, pode ir Vai, vai Ué Fim do deserto sem fim Você vai realmente cair nessa duas vezes? Como que eu subo ali? Me manda pra lá, por favor Não Oxi Ó Será que eu volto? Vai, vai, vai Não Vai, eu quero pra ali Aê Aviso Ventos fortes Ó Baú Oxi Hã? Você Você possui um MyFone? O que? Por que Tim ignoraria a sua jornada e atravessaria 200 milhas de deserto Pra ser o primeiro a receber o modelo mais novo do MyFone? É claro Que fanboy Oxi Mano, que tipo Que? O cara viajou Até a pedra pra isso Tim finalmente estava feliz com o seu novo smartphone Até que a bateria acabou e ele percebeu que não havia forma de carregá-la em sua época Conformado, Tim retornou à sua casa pronto para a nova jornada Mano Ó, 95, ó Deixa eu ver quantos finais faltam Quer dizer, falta, né Pelo amor de Deus, né, Icaro? Nossa, mas eu vi muito, mano Olha aí Falta 5 só, velho Eu acho que eu vou jogar em off, mano Pra pegar, tipo, as dicas, tá ligado? Pra fazer esses outros aqui mais rápido Porque já tá com 45 minutos e eu só fiz 5 de novo Ou fui 7, agora não sei Mas é isso, mano Vou ficando por aqui Esse foi Reaventure Muito obrigado e tchau E aí E aí Tchau.